Eu sou o Nuno Ribeiro da Faber-Novell e trago-lhe as notícias mais relevantes das empresas que lideram a nova economia. Neste Gafanomics está com os resultados do quarto trimestre de 2021 da Apple, Tesla e Netflix. Gafanomics. Nova economia e novas regras. A Apple apresentou receitas de 123.900 milhões de dólares no último trimestre de 2021, o que é um novo recorde nas receitas da Apple e que representa um aumento de 11% face ao ano anterior. A subida do lucro foi ainda mais expressiva, com um aumento de 20% para os 34.600 milhões de dólares. Em plena crise de chips, a Apple superou as expectativas nas principais categorias de produto, com destaque para as receitas do iPhone, que cresceram 9% para os 71.600 milhões de dólares. As receitas de serviços cresceram 24% para 19.500 milhões de dólares. A Tesla apresentou receitas de 17.700 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, o que representa uma subida de 65% face ao período homólogo. A superar as expectativas dos analistas, o lucro atingiu os 2.300 milhões de dólares. Estes resultados são consequência do número de carros vendidos que atingiram em 2021 um novo recorde de 936 mil carros, que representa uma subida de 87% face a 2020. Nesta apresentação de resultados, Elon Musk revelou que o produto mais importante para a Tesla este ano, 2022, será o Tesla Bot, e é aqui que vai investir para conseguir colocar o robô no mercado o mais rápido possível. Este robô humanoide destina-se à utilização doméstica e poderá também ser utilizado em fábricas para trabalhar em tarefas repetitivas. Superando as expectativas, a Netflix apresentou receitas de 7.700 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, uma subida de 16% face a 2020. O lucro foi de 607 milhões de dólares, uma subida de 12%. No último trimestre de 2021, conquistou mais 8 milhões e 280 mil subscritores, o que ficou abaixo da previsão dos analistas. Com esta atualização, tem agora 222 milhões de subscritores ativos. Para o primeiro trimestre de 2022, a Netflix prevê conquistar apenas mais 2 milhões e 500 mil subscritores. O abrandamento previsto no crescimento de subscritores penalizou fortemente o valor das ações da Netflix, com uma descida de 20% após a apresentação de resultados. Saiba mais sobre inovação e nova economia em supertoast.pt. Supertoast é um projeto editorial da Faber-Novell, que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.